Olá pessoal, hoje eu trago um jogo que lançou hoje, chamado Yaolin Mythical Journey E o que que acontece? Ele tá no Early Access, então ele vai ser modificado, né? Uma coisa que tá acontecendo muito atualmente é ser lançado no Early Access pro povo meio que ser um beta tester Eu joguei a demo desse jogo antes de eu começar a gravar demos Então, assim, uma coisa que me chamou bastante atenção nesse jogo foi o fato dele ser autobattler na hora da batalha, né? Automaticamente Ele é muito bonitinho Não tem português, né? Porque Early Access e ainda por cima com várias tradições é basicamente impossível Se não for uma empresa muito grande Mas ele tem um sistema de captura de monstrinhos, no caso desse jogo chamado Yaolin E você bota eles pra batalharem automaticamente Então, tipo assim, você vai cair na porrada Você vai cair na porrada deixando eles fazerem o que vão fazer, entendeu? Eu acho que isso já é uma coisa assim melhor, digamos, do que um turn-based full Que eu acho que já tem muitos monstros, monster hunting, né? Tipo, monster tamer Que é turn-based, eu acho que já tem vários e eles querem se distanciar disso um pouco Ah, outra vila destruída pelos demônios E os rastros ainda estão... Tão... Frescos Algo está errado, a atmosfera aqui... Cloud Fang, venha Nossa Vamos procurar em volta sobre os rastros frescos ou suspeitos Cuidado, pois ainda há cheiro de demônios Uma criança, o que é isso? Uma criança, tadinho, o que está escrito na manjedoura? É o nosso nome de Lucky Continuar a investigação com uma criança é muito perigoso Vamos parar aqui Vem comigo, vamos para a casa 16 anos depois, ou seja, eu já devia ter um ano Um ano ali, dentro da manjedoura ou não Então eu devo ter 16 para 17 Acorde, Lucky Ah, tá bom, o que foi? Oi Te achei, finalmente Você lembra que dia é hoje? De hoje em diante, você é oficialmente um mant... Um... Keeper Um mantedor, não Não sei como traduziria para isso Um yaolin keeper Espero o dia que você vai... Tomar... Eu não aguento, eles falam Li 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 Eu não senti essa voz não, cara. Ah, eu posso interagir com um F. Ah, eu posso trocar? Ai, que bonitinho! Ahm... Meu louco, louco. Ah, mesmo careca, até vai, né? I just want a new dance, new dance, new dance. Vou botar cabelo azul, gosto muito de cabelo azul em jogos. Bom, mano, eu tô muito entre esse aqui e esse aqui, mas acho que eu vou desse aqui. Roupinha azul, desculpa. E aí? Agora tem esse aqui, obrigado. Ah, sabe de uma coisa? Interessante. Ele ainda não tem... funcionalidade com o controle. A primeira coisa que ele falou foi... Controle não aceita. Ah, gente, o negócio ficou ali na tela. Eu não consigo tirar! Ember to drop. Vamos lá. Pronto. Se eu subir, será que ele some? Sumiu. Ótimo. Entendeu? Eu não consigo levar, sério! Eu não sei porquê. Eu não sei porquê, isso parece tão engraçado pra mim, cara. Tipo, existem muitos jogos que fazem isso, mas eu não sei porquê. Eu não sei se é a forma que eles fizeram, ou o tom que eles botaram. O que é isso? Eu matei o bicho? Meu Deus, tadinho do passarinho! Eu não sei se é isso... Vamos lá. O que é isso? Aqui tem o meu trabalho de vida, tome conta dele. Obrigado, mestre. Não vou te decepcionar. Fala aí, tio! Além de você estar aqui, estou preparado pra se tornar um verdadeiro Yaolin Keeper. Por um longo tempo, nós coexistimos com os Yaolins, formando... Conexões. Através do poder de... Charms. Olha, a tradição simultânea para mim é muito ruim. Eu sou muito ruim. Todo Keeper tem seu próprio Yaolin. É hora de escolher seu próprio companheiro. Eu quero... Meu Deus, e agora? Bungo. Bungo é um Yaolin Furry. Ih, Osfurry. Com ótima porradaria. Mip. Mip é um Yaolin no estilo dragão. E o Flany é um tipo foco. Nome de Mip. Ei, devolva. O que? O que está acontecendo, Jesus Cristo? Meu Deus, eu vou sair na porrada. Leva o Yaolin para cá. Batalha. Ai, meu Deus. Ah, eles vão ganhar mana durante a batalha. Não! Clique em deixar me... Ah, eu posso tentar capturar ele? Ih, capturei. Ah, ele ganhar XP pelo menos assim. Isso é bom. Não! O troço que ele entregou para eles foi que tudo... Que tal a gente criar um novo? Eu não quero. Ah, Jack. Nossa Senhora. Tá bom. O mestre, tipo, teve o trabalho da vida dele totalmente destruído. Eles falaram assim, então beleza, então você 16 anos, você vai fazer um novo, tá? Você vai viajar pelo mundo, você vai escrevendo. Por que tem um bombom aqui? Eu posso teleportar para outros lugares, olha. Ih! Marcou no meu mapa, três escolas de yaolins keepers, você quer aprender a respeito deles, você tem que mostrar. Ih, pronto, são os mestres de ginásia aí, olha. Tem dois yaolins na vila que gostariam de tomar doutora contigo. Ok. Ai! Yaolins. Você vem pra cá, você vem pra cá, e você vem pra cá. Mip. Vermutation, Versace, Inspiration, Magd'Armor, Skin, Healing Aura. Ah! Parece que ele é healer. Por que é? Ai, é pra eu craftar. É uma coisa contente. Não, acho que é uma coisa contente. É uma coisa contente. Não, acho que é uma coisa contente. A Pokébola. Nossa, estou com 24 agora. Vamos, Estoura. Tudo bem? Como é que vai? Bli, 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 bli. É, não. Bli, 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 bli. Bli, bli, bli. O que seria o SP? Ah, Espiritual Power. Que chance. Os meus amiguinhos vão recuperar a vida automaticamente quando terminar a batalha usando o meu SP? Então eu preciso... Opa! A gente pode atacar. Ó, Vino. Pode me atacar. Matando os coelhos todos. Que horror, Jesus Cristo. Vou dar pra cá. Não. Tá ficando noite, hein? Peração minha. Que susto. Peração minha. Peração minha. Peração minha. Peração minha. Ai meu Deus, mais demônios do Fora da Vila Ah, eu posso achar algumas pessoas para trazer para a vila Mapa Olha o tamanho desse mapa Isso aqui é no Early Access? Que que é isso? Olha o tamanho disso Onde que eu tô? Aqui? Ah amigo, eu tô na Palette Town aqui, olha isso Tô aqui, aí vem pra cá Aí tem um otário aqui, tem outro aqui Aí vai pra cá, pra cá, olha quanta coisa Jesus Cristo Meu Deus do céu 300 horas de jogo Tinha alguma coisa aqui, o que é isso aqui? Olha só eu que tô andando Não, não parece até uma coisa, mas também Ah, eu posso pegar os peixes Eu não aguento não Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu, eu não aguento Não, não sei nem que eu tô coletando, mas tudo bem Como é que eu pego aquilo? Como é que eu pego aquilo ali? Aqui Aqui Além de Jade Tem isso aqui, missão é o I Map é o M E a Link Backpack é o B O que é que eu pego isso aqui? Olha dá 60 de dano, 60 de dano Ah que legal Dá pra o que? Esqueceu um talento? Ah, ataques tem mais 20% de distância De acertar mais alguém Ah, vamos botar nesse Bolo aqui Porque ele é que tem projétil Interessante Não, não é isso aqui Ah, eu posso botar né Os outros Deixa eu ver ninguém Existência, habilidade Quatro Arrows Lume Ah, isso aí é de recuperação de vida É a Healer Esse aqui Esse aqui parece ser mais Mais fortinho Aí tem o meu né Eu tinha que ter só os encontrados Bom, bom Lume Bags Nossa senhora O meu tá bem aqui embaixo Research level Máximo Ai que bonitinho Que legal Eles tem a resistência deles Isso aí a gente vai ter que aprender ainda A gente que eu quero dizer Eu tá No caso Oi tio, tudo bem? Pode levar isso aqui Pra não ser aonde Não, leva Eu vou fazer o que Opa Oh, que susto Ah, ok Se eu me aproximar Ele vai correr atrás de mim Que legal Ai, que susto Ih, capturei sem precisar bater E eu acho que eu posso botar ele Também, né Porque se eu não me engano Eu acho que Craft charms Ah, é Posso Tem mais dois espaços Ah, isso é um sete Sete é legal Sete é um número interessante Mas eu quero batalha Vamos Vamos cair na batalha Vamos sair na porrada Os resultados de batalhas Podem acontecer Se decididas No primeiro minuto Olha Que loucura Rapaz Olha Você vai vir pra trás E você aqui Vai ficar pra frente Vou trazer isso aqui Pra Você A hila Vai ficar aqui atrás E você Eu não sei o que é ainda Vai ficar pra trás Isso aqui Isso aqui Você gosta de tirar Então Vamos lá Nossa Tem alguém dando muito dano Nesses bichos Eu não capturei nenhum deles Porque eu já tenho um É Bem mais prático Vem, vem Vem, vem Vamos paletar tudo o que a gente vê E vai que é pra fazer Né Não, não dá pra fazer ainda Eu vou tentar capturar Pelo menos um de cada Né Um de cada Vai ser interessante Como é que eu Eu não tenho como Eu acho que ainda Fazer Fazer isso Claro Objetos com Com Isso aqui É um inimigo Vamos Caralhar parada De novo Vamos lá Vai Vamos ver Tem alguém dando muito dano Quem é que tá dando Desse jeito Jesus Acho que é o meu principal Que ele tá dando 28 de dano Tá ligado Ih, passou de level Pararara Eu só achei o Draw Distance Né Tipo Que é o fato dele ter Quanto eu consigo chegar perto Do personagem Achei muito longe Eu poderia Eu queria Level Level 3 Já começou A palhaçada Vamos lá Vamos cair na porrada Vamos ver Elite E Aulens Os Elite São maiores Do que os normais E eles também Têm um potencial Eles têm um potencial Maior Do que os outros Vamos ver Aqui pra baixo Passar na porrada Com ele logo Uma vez Será que eu tento Capturar ele Ou Eu dou-lhe Uma porrada Pronto Ó Já dei uma porrada Não Já era Eu queria tentar Capturar ele Eu acho que é mais fácil Então capturar Antes de bater Não É o jeito Eu queria tentar Capturar ele Pra ele ser Elite Mas Foi De base Agora Qual é a graça Disso aqui Oi tio Tudo bem? Como é que vai? Rapidinho Aham Tá aí falando para tomar cuidado, porque tem muita gente que gosta de bater, não, sair na porrada. Ah, eu já tenho ele. Vou tentar capturar um de cada. Eu gostei muito da habilidade do meu. Que ele puxa todo mundo. Muito legal. É para coletar, não? Ah, não, é para coletar essa aqui. Atenção. Cada vez mais eu estou ganhando um negócio aqui. Vou começar a usar essas porcaria aqui, senão eu vou ficar cheio dela. Parece que alguém coletou bastante comida e correu para o sul. Ah, eu acho que é para eu ter pelo menos sete que ele pediu, né? Espera aí, missões. Ele falou para eu ter sete Yowlings. Para eu chamar a gente. Oh, meu amigo, mas eu não quero ter esses Yowlings fracos, não. Tá, acho que eu vou tentar pegar aquele ali. Que é um Elite. Vamos lá. Apera! Olha que coroinha! Pronto, botei aqui. Ele tem demais. Isso aqui parece que tem muito mais coisa. Mano, pera aí. Eu tinha um alheado com 52 pontos de mana. E esse aqui? É uma coisa. Mas olha, olha. Tudo bem que esse atributo vai aumentar muito mais pelo visto, né? Não sei. Mas ele tá zero. Enquanto esse aqui, ele é brilhante. Olha, magia, aumentar a oportunidade. Meu, mano. Esse aqui. Tem mais 10. Há 33% de distância de não consumir mana quando usar uma habilidade. Amigos, amigos, amigos. Esse aqui. Magic Armored. Ali, olha. Rapaz, eu vou começar a procurar esse tipo de coisa, então. O jeito, então, é sair capturando mesmo, né? Apesar daqui... Só tem os mesmos inimigos aqui, cara. Ele queria uns diferentes... Nossa, ele fugiu. Falou que tem alguns agressivos. Vamos ver se eu consigo pegar um... Elite. Não consegui. Não tem problema, mas não. Passar na parrada. Não! Limite. Eu só posso botar 6? Ai, que loucura. Pera, pera, pera. Pera, pera, pera. Agora! Peguei! Pera, mataram meus inimigos? Meus amigos? Pera, pera. Vamos parar com a palhaçada. Eu, hein? Mataram dois dos meus? Estão doidos? Eu, hein? Eu, hein? É... Não, backpack não. Aqui. Não, também não. É aqui. O que eu fiz aqui? Bully? Ele dá mais... 500% de dano mais... Menores. Ganhar três dano de mana. Vamos botar aqui, né? Olhando que nada... Ah, dá pra escolher quem vai ficar andando atrás de mim. Ah, tá bom. Isso é legal. Esse aqui. 20, 18... 161... 142... Esse aqui parece que tá melhor mesmo. Acho que vou botar ele no lugar do boa. Ele quer lutar comigo. Qual é o teu problema? Tu não pode ver uma criança em paz, é? Nojento. Vamos lá. Um, dois, três, quatro... Ah, ele pode botar todos. Ótimo. Deixa eu falar. Gente, não é possível. Não. Deixa eu tentar ajudar meus amiguinhos. Não precisa estar botando meus bichos. Isso, isso. Vai, 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 vai. É... Gastei minhas chaves todas, mas eu consegui. A escola da natureza. Vai, 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 vai... A escola da natureza. Ela vai dar uma criança em paz. A escola da natureza, no caso então... Deixa eu ver aqui. Olha rapaz, tem outro. Isso daqui eu consegui, né? Research Level Será que se eu ficar Capturando os mesmos bichos Diversas vezes ele aumenta Research Level? Acho que é isso que ele tá querendo dizer Crafts Mano, isso aqui tá me lembrando Power É pra ir real Sair capturando tudo que eu vi pela frente Power Mental Research Level O nome do bicho é Semem O nome do bicho é Semem Deixa eu ver Deixa eu olhar se me fez alguma diferença Olha, tá vendo? Agora, o que isso aqui faz? Qual a ajuda? Ele tem um Research Level alto Eu posso tentar vir pra cá Oh, pode ter mais comida Opa, vou atrás desse chefe Opa, vou atrás dele Opa, vou atrás dele Opa, vai atrás dele Opa, vai atrás dele Eu acho que ele não vai. Foi! Ai, pacifista! Eita! Vambora! 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 Vamos lidar o nosso chefe? Vambora! 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 Não, não! Nem vem! Nem vem! Larga o meu chefe! Quero comida! Vambora! Vambora! Que isso? Vambora! 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 Rumores sugerem que purificar uma joia elemental pode evoluir em Onlin em uma forma demoníaca sem corromper sua mente. Ah, eu não posso levar todo mundo. Vambora! 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 Ele ficou atacando minha healer. Que desgraçado. Toma Nossa, falando mentiram pra mim Ainda dói, não era pra doer Nossa, um novo Keeper derrotando um demônio? Que delícia Ai, que legal Apá, eu posso agora, agora eu posso piscar Pronto, foi pra vila Meu Deus, olha Andando em cima do negócio, Jesus Cristo Urb bait? Meu Deus, tá chovendo na minha tela Tá chovendo na minha tela, alguém limpa a minha tela? Não para de chover na minha tela Consegui uma firepane Espera, isso é roupa? Será que eu posso botar atrás? Vem cá, você tem um... Você tem guarda-chuva nas suas costas, meu amor Será que eu posso teleportar? Posso? Ai, que delícia tem teleportes Esses são os iaolinhos todos que eu capturei? Então, pela missão Peraí, peraí Esse aqui, energetic heavy strike Esse aqui, what I did Nossa, ele ganha mais dano de físico Esse aqui Porra, tem menos ataque speed Mas ele tem mais ataque Esse aqui, eu acho que eu vou trocar então Porque esse aqui Ele tem um burning status Ele vai, ó Ele vai queimando durante a duração Esse aqui, bully Tá? Esse aqui tem reckless Menos ataque Menos magia Mas também O que eu faço aqui Com esses bichos, Jesus Cristo Dá pra craftar? Não dá pra craftar Faz compensação rapidinho Eu acho que esses bichinhos ali Esses bichinhos aqui São todos que eu capturei Meu Deus Eu não consigo enxergar direito Vamos testar Eu tenho que clicar o mouse Quando o negócio é azul Ok, acho que foi Clicar o mouse Quando o negócio é azul E o círculo amarelo Ficarem juntos Um em cima do outro Pronto Ih Tá bom, né? Vou tentar capturar um Vamos ver se consigo Não, não consegui Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Esse aqui Turei Anorex Meu Deus O meu bicho morreu Acho que ele morreu Acho que ele morreu Porque ele é de pedra E os bichos são de água Vamos parar, espera, 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 espera Vamos ver os bichos aqui Anorex Anorex Ai, Jesus Cristo Ai, mano, todos eles tem um troço negativo Ai, mano, todos eles tem um troço negativo Que nervoso Mas eu acho que eu acho que eu vou trocar Mas eu acho que eu vou trocar Porque apesar de tudo Eu boto o level 2 ou o level 3 Ah, vai esse level 3 aqui mesmo Apesar de tudo Eu acho que o interessante mesmo É ter um de cada Pra eu poder fazer A diferença, né? Vamos falar com a Zoe O que você quer? Não é no Zoe não o nome É Kauly Oh, meu Deus Vamos construir um restaurante Eita, todo mundo com essa cara Jesus Cristo Ah, o outro fazendo nada Eu? Abusado? Só tem um buff de comida de cada vez Espera aí Tem como aumentar de level o negócio O restaurante Tem como criar bait Tem como usar a cozinha Eu posso botar Yeowlings aqui Agora sim Você Tem 19, olha Tá trabalhando É, vai ficar aqui de graça não Palhaço O que eu posso fazer? Ah, eu posso andar mais rápido Eu vou querer esse aqui Eu já consumi comida Que comida que eu consumi? Eu já tô com um food buff? Eu já tô com um buff de comida? Como é que eu vejo Onde é que tem um buff de comida? Porque eu fui falar Porque eu fui comer O que eu fui comer? Restaurante Aqui, ó Já sumiu comida Gostaria de comer novamente? Como é que eu sei o que eu já comi? Onde que eu comi? O que eu comi? Como? Não é missão? Mapa? Backpack? Não, não Isso aqui, Jesus Cristo Meu backpack tá ficando cheio Ah, pera Olha aqui embaixo Tô ranquinho ainda Deixa eu ir lá Ah, tá Eu posso botar Alguns aqui pra mim, né? Vou botar aqui Não, eu acho que eu vou botar Não vou botar o inferno Vou botar esse aqui Liberar espaço Fazer igual o Ni no Kuni Vou liberando espaço Vou liberando espaço Vou liberando espaço E levei um com tudo aqui Vou trabalhar Deixa eu ver se eu Eles ainda contam? Um, dois, três, quatro, cinco Deixa eu ver Ah, isso aqui é pra eu dar dismiss, né? Eu não Não quero não Espera, não Deixa eles aí Que daqui a pouco Eles trabalham Eu preciso ainda mais de selo Fazer mais selos Mais Ainda bem, casa É aquela ali, né? Nossa, chovendo Eu não consigo ver nada direito Aqui Ah, viu? Dá pra botar aqui Como negócio Mano, eu quero Mano, eu quero captar Esse negócio aqui Mas quem disse que eu consigo? Gente, eu acho que Por hoje é só Pode não aparecer Mas Muita coisa Muita, muita coisa Aqui Eu preciso de Cotton Grass Salvar Isso aqui eu tô nível 1 ainda Mano, muita coisa Olha o tamanho desse mapa Olha o tamanho disso aqui Isso tá me lembrando muito O Power World No sentido de Ele lançou como Early Access Ele lançou com muita coisa Olha isso Quantidade de coisa De bicho De local Olha Ah, vai ter coisa pra caramba Pra fazer Tá Mas por hoje é só Nos vemos na próxima Tchau, tchau